Olha, as últimas informações é que o Sr. Francisco está internado aqui neste hospital no setor oeste há cerca de 10 dias. Aqui na unidade, ninguém quis falar sobre o assunto, a família por telefone disse que vai se resguardar neste momento. Mas no último final de semana, o cantor Zezé de Camargo falou durante uma entrevista a uma emissora de televisão que está muito preocupado com o pai, que toda a família está bastante preocupada com esse momento aí que o Sr. Francisco está passando. A gente lembra que o Sr. Francisco tem 81 anos, ele tem a enfisema pulmonar já no estágio avançado. O Zezé também disse que o pai deve passar por uma cirurgia nesta terça-feira, mas não deu detalhes do que seria esta cirurgia. O Sr. Francisco ficou famoso, principalmente depois do filme Dois Filhos de Francisco, que foi às telas de cinema no ano de 2005. Ele que cativou muita gente com seu jeito simples. A gente segue aqui acompanhando, tentando todas as informações sobre o estado de saúde do Sr. Francisco e torcendo pela recuperação dele. Eu volto com você.